Era um dia qualquer, sol brilhava no céu Nosso amor era real, tudo parecia tão fiel Ríamos e sonhávamos, era um conto de fadas Mas você decidiu mudar e tudo virou cinza e nada Você me chamou pra conversar, disse que queria terminar Que achava que não estava te fazendo bem Mas mal sabia que estava destruído também Dói como dói esse adeus inesperado Você era meu mundo, meu abrigo amado Pensava que me pouparia de dor Mas só me deixou o vazio do seu amor Eu tentava entender, te dava o meu melhor Cada dia ao teu lado, era um sonho sem temor Você achava que nos separando, eu ia me curar Mas agora sem você, eu só consigo chorar Você falou que era pra eu não sofrer Mas ao partir me fez perder o chão O amor que você levou era minha razão E agora fico aqui com a dor do coração Dói como dói esse adeus inesperado Você era meu mundo, meu abrigo amado Pensava que me pouparia de dor Mas só me deixou o vazio do seu amor Eu lutei pra fazer você feliz Mas achou que era melhor partir E agora eu vivo nessa solidão Com um coração despedaçado e sem direção Dói como dói esse adeus inesperado Você era meu mundo, meu abrigo amado Pensava que me pouparia de dor Mas só me deixou o vazio do seu amor Eu lutei pra fazer você feliz Mas achou que era melhor partir E agora eu vivo nessa solidão Com um coração despedaçado e sem direção Dói como dói esse adeus inesperado Você era meu mundo, meu abrigo amado Pensava que me pouparia de dor Mas só me deixou o vazio do seu amor Era um dia normal E um adeus fatal